Como vou estar em paz Há pessoas com inveja da minha terra Como vou estar em paz Se estão a sabotar a minha província Dizem-se ser teus E destroem minha terra sem dizer nada Dizem-se ser donos Vandalizam minha casa sem sentimento Se for por causa do gás Por que não levam tudo sem matar mais ninguém? Se for por causa do petróleo Por que não levam tudo sem causar nenhuma dor? Não precisa queimar as casas dos inocentes Não precisa regar a terra com nosso sangue Não precisa queimar as casas dos inocentes Não precisa regar a terra com nosso sangue Não, não, não Como vou estar em paz Há pessoas cobiçando a minha terra Como vou estar em paz Se estão a sabotar a minha província Minha manchama que eu confiava já pandolei A minha casa que eu construí Minha família que eu amava já não existe imagem Eu já não sei o que faço nem pra onde ir Minha manchama que eu confiava já pandolei Minha família que eu confiava já pandolei Minha família que eu amava já não existe imagem Eu já não sei o que faço nem pra onde ir Diga não, não há guerra Só queremos paz Só queremos paz Diga não, não há guerra Só queremos paz Só queremos paz Diga não, não há guerra Só queremos paz Só queremos paz Diga não, não há guerra Só queremos paz Diga não há guerra Só queremos paz Diga não há guerra Só queremos paz Paz para a nossa amiga Paz para o mundo inteiro Diga não há guerra Diga não há guerra Só queremos paz Só queremos paz Só queremos paz 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 Paz, 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 paz Diga não, não há guerra Só queremos paz Só queremos paz Tchau, tchau